Noite de quarta-feira, Cisque Verdão, Cuiabá, Coronel Jean, conduzindo aqui para o Cisque, ele, o suspeito, e aliás afirmou para a imprensa toda e para a polícia que matou a sua mãe. Iracy de Campos, 71 anos de idade, encontrada morta dentro de seu quarto, em sua casa, em um conjunto habitacional em Várzea Grande, na última quinta-feira, dia 26. Iracy, enfermeira aposentada há pouco tempo, nem curtiu a sua aposentadoria, foi morta pelo próprio filho. Filho que este foi deixado pela sua mãe biológica e ganhou casa, carinho, comida, nome e educação. Tinha uma mulher que eu nem conhecia, que era Iracy, que adotou este homem que tirou a sua vida. O mandado de prisão foi expedido e nós, através do serviço de inteligência, através de informações da comunidade, tanto de Várzea Grande quanto de Cuiabá, descobrimos que Luiz Fernando estava já em mediações ali do Rio dos Peixes, na estrada de Chapada. Conseguimos interceptá-lo já naquela região, alto afro, executada a prisão dele e apresentada agora aqui na delegacia para as providências cabíveis. Não ofereceu resistência, conversamos com ele a respeito da motivação do crime e ele nos informou que ele estava em um estado alucinógeno, terrível e é usuário bem entorpecente. E, segundo ele, não tinha interesse em matar a sua mãe, entretanto, fez. Cometeu o crime em razão da droga, permaneceu pelo local durante aproximadamente 13 dias, convivendo com a mãe morta sob a cama, utilizando de entorpecente naquela circunstância e depois disse-nos que está arrependido dos fatos. Mas a única pessoa que te ajudava, que te aceitava, te acolhia, tem que ser a sua mãe? Eu não sei, deu branco nesse dia, deu branco. Eu não planejei nada, gente, eu não planejei nada ali. Aconteceu, foi rapidamente. Eu não se peguei e saí do trem de lá que eu fumei para me ir para um lugar. Eu falei, pô, eu vou chegar lá em casa, vou fazer isso e isso. Não, claro que não. Luiz Fernando teve todo o apoio, todo o amparo, toda a segurança e educação de Iracy. E o que ela recebeu em troca aos 71 anos de idade foi ter a sua vida ceifada covardemente por este homem que muitos chamam de monstro, mas ela chamava de filho. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valdemir Guimarães e Sérgio Lapada para o SBT Comunidade.